Paulinho ta ficando profissional Ih ficou O George ficou e pegou de novo Olha o que eu faço Pega isso aqui e olha o que eu faço O George foi e voltou e voltou de novo Olha o que eu faço Pega tudo, to aqui Vamos pegar tudo então, vamos Pronto, agarra Agarra o moço, agarra o moço Tchau pessoal Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Tchau galera Seja meu amigo Seja meu canal Tchau galerinha